GEMINAS TV ONLINE, oferecimento Olá internautas da GEMINAS TV, sejam todos muito bem-vindos E hoje nós estamos aqui na loja Love Brands, pois neste mês de novembro a loja está com uma super promoção Para você internauta exclusivo da GEMINAS TV antecipar o seu Natal E aqui ao meu lado a vendedora da loja Milene que nos dará maiores informações sobre essa super promoção Que é até 30% de desconto que vocês podem ganhar, não é isso Milene? É isso mesmo Marquinho, na compra de um produto você vai ter 20% de desconto Comprou mais um produto, entendeu? Na compra total vai ter 30% de desconto, é imperdível Então vamos lá para a galera entender Comprou um produto aqui na loja Love Brands, ganhou na hora 20% de desconto Comprou dois ou acima de dois, na compra total você ganha 30% de desconto, é isso mesmo? Isso mesmo, aproveitem e antecipem a compra de Natal, hein gente? É uma mega promoção Milene, agora linha imaginária, o que nós temos de novo aqui? Porta-retrato, tem bolsa, luminária e tem a nossa coleção ainda que continua da saga Star Wars ainda Que irá lançar a nova saga agora no mês de dezembro E aqui na Love Brands você já encontra os produtos Star Wars Por quê? Porque tem as nossas queridas e famosas meias de pilates, tem sutiã, calcinha, biquíni agora para o calor E as promoções que a gente tem que são as ações da mala, da mochila Balonê? Balonê são as nossas bijuterias lindas, imperdível também Milene, então vamos lá, faça um convite para os internautas deixando o endereço, telefone aqui da loja E reforçando essa super promoção, que é para o pessoal antecipar o seu Natal Aí galera, não percam essa promoção, quero todos aqui na Love Brands, hein? Obrigado Milene pelas suas informações E eu quero agora ressaltar que essa super promoção acontece durante todo o mês de novembro aqui na Love Brands Você veio até a loja, efetuou a compra de um produto, você ganha na hora 20% de desconto E acima de dois produtos, ou acima de dois produtos, fechou a compra, passou a régua, você ganha 30% de desconto na hora Pessoal, realmente é imperdível, são 30% de desconto na hora em qualquer produto aqui da loja Love Brands Lembrando, dois ou acima de dois E mais uma novidade para vocês, internautas Eu quero chamar aqui o nosso cinegrafista Dudu Dudu, vem aqui comigo Aqui na loja tem mais uma novidade para todos vocês, internautas Na compra de qualquer produto na loja, você vai vir aqui Nessa cestinha aqui, ó pessoal Vou até colocar aqui em cima da mesa para vocês verem Comprou qualquer produto, realizou a compra, vem aqui Tira um cuponzinho Nesse cupom, você ganha um vale, um vale brinde exclusivo aqui da loja Temos jogos e muito mais novidades Só que os brindes são para as crianças, pessoal Então, mamães, papais, venham aqui na loja, façam suas compras Ganhem na hora Um vale brinde, eu não vou mostrar o meu aqui para vocês Que é surpresa, surpresa, surpresa Está aqui, vocês venham e conheçam pessoalmente E mais uma vez lembrando, super promoção, antecipe o seu Natal aqui na Love Brands Comprou um produto 20% de desconto na hora Comprou dois produtos ou acima de dois, fechou a conta No valor total você tem 30% Então pessoal, não perca tempo Antecipe o seu Natal aqui na loja Love Brands Localizada no centro de Guaxupé E presentei quem você ame no mês de dezembro, no Natal Pagando menos, pagando mais barato Com 30% de desconto É só aqui na Love Brands Geminas TV Clique e assista Geminas TV Então pessoal, não perca tempo